O USB é um material incrível, né? Incrível, incrível. Eu amo de paixão as placas USB, é uma tecnologia. Eu já fui na fábrica deles. Mas ele precisa de alguns cuidados. E eu vou mostrar aqui pra você agora, nesse vídeo, os cuidados que você precisa ter com USB pra você não ter problema nessa obra. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, com obras de steel frame em todo o Brasil. Todo o Brasil mesmo. Tomou alguns anos já de projeto, orçamento, precificação. Tudo que você pode imaginar. Já fiz muita merda em obra, né? A gente erra. Já fiz. A gente conserta depois. Lógico, a gente tem que consertar. Mas tamo aí. E agora eu tô aqui, fazendo a varãzinha da minha tia Dulce. E esse é o nosso bloco Construindo Steel Frame. E esse é o especial Varanda da Tia Dulce. Varanda da Tia Dulce. Agora é o seguinte, né? Você que já acompanhou os outros vídeos que a gente tá fazendo, se você não acompanhou e chegou aqui agora, de supetão, vá aqui embaixo, nesse momento, clique no botão inscreva-se, bota o sininho do alerta pra você receber o aviso de todos os vídeos, tá certo? E vai lá e depois assiste a playlist desse especial da varanda da minha tia incrível. E eu vou te mostrar agora os cuidados especiais que você precisa ter com USB pra não ter problema na sobra. E o primeiro é esse aqui, ó. Geraldo tá mexendo. O que que acontece? O USB é um material extremamente resistente, né? Ele é um elemento estrutural fora do país, né? Por exemplo, países como Chile, Estados Unidos, né? Austrália e Nova Zelândia, não. Mas eles consideram a placa USB como elemento estrutural de fechamento na hora do dimensionamento do light steel frame, né? Aqui no Brasil, não. Não pode. Não pode. Você tem que considerar que ele é um plus na sua estrutura. E aqui eu já falei em outros vídeos, se você tá assistindo no nosso especial, você sabe que eu coloquei e revesti tudo em USB pra gente não ter problema nenhum de rangido, porque a minha tia é assim. Né? É um negócio louco. É aquela história, né? Santos Casa não faz milagre? Pra eu convencer a minha tia de a gente fazer essa varandinha de steel frame. Misericórdia, Senhor. Então eu tô tudo do supra-sumo. Porque se ela vai lá, e eu vou gravar um vídeo com ela depois, se ela falar, menina, isso aqui é bom. Aí vocês sabem o que qualquer outra pessoa viu. A gente tem essa princesa incrível acompanhando a obra, né? Tá comigo acompanhando a obra? Por vergonha? Dá um sorriso. Mostra o dente aqui, dá um sorriso pra gente. Então o que que acontece? Tô botando o supra-sumo. Revesti tudo de USB pra gente não ter problema de rangido na nossa obra, tá? E o que que acontece? Primeiro cuidado que você tem que ter com USB pra você não ter algum problema com USB na sua casa. Junta a dilatação. Expliquei isso em outro vídeo. Então entre as placas, vocês estão vendo que tem uma frestinha aqui, ó. Pá, lá em cima. Tá vendo que tem uma frestinha? A gente tem que deixar essas frestinhas, porque ainda mais aqui, que vai bater muito sol na varanda. USB, ele dilata e ele contrai. Ele tem um trabalho térmico muito grande. Então a gente precisa deixar junto a dilatação de 3 milímetros dentro da placa. Esse é o primeiro ponto que você precisa se atentar. Segundo ponto, USB, ele não resiste à umidade. Ele não resiste à água. O que que acontece? Quando USB, ele é produzido, fabricado, né? Toda madeira, e eles são lascas de madeira. As lascas de madeira passam por tratamento anti-fogo, anti-cupim, resistência à umidade, cara, anti-fungo. Ele tem fungicida, é um negócio louco. E tem uma cola especial que é o que cola todas as lascas. Quando você deixa a madeira pegando água direto, perde toda essa proteção do fogo, da umidade, da água, do fungo, do cupim. Perde tudo. Perde tudo e você não tem mais essa proteção. Então, perde essa proteção. E a gente precisa proteger o USB. Como é que a gente protege o USB contra a umidade, sendo que isso aqui é uma fachada? Membrana de vapor. Aqui a gente está usando a membrana da Profor, da Profor Sistema. Marca excelente. Eu gosto muito, tá? Conheço eles já há bastante tempo. Eles eram internacionais, mas ficaram tão famosos aqui no Brasil. O consumo foi tão grande que eles trouxeram a fábrica para cá. Impressionante. Então, o que que a gente faz? A gente pega a membrana de vapor e a gente vai revestir todo o USB com a membrana de vapor. E aí eu vou te mostrar agora como é que a membrana de vapor funciona. Então, o que que acontece? Vem um rolão grande assim para a sua obra, tá certo? E ela tem lado. Um lado é esse verde. Vocês estão vendo? Aqui, um lado é esse verde. E o outro lado, ó, é o branco. É esse lado branco aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, tem lado. Você tem que botar o lado certo. O lado certo é o da marca, né, gente? Nenhum fabricante vai deixar de fazer obra e perder a chance de botar uma propaganda. Então, o lado certo é o verde para fora. E o que que é legal da membrana de vapor? Ela tem a função de deixar o sistema respirar. Caso eu tenha alguma infiltração aqui dentro, caso eu tenha algum vazamento, caso alguma água entre dentro da minha estrutura, a minha membrana deixa essa água, quando ela se transformar em vapor por causa do calor, sair. Sair por condensação, sabe? Vapor da água, então. Vapor. Deixa sair. E, ao mesmo tempo, ela não deixa a água entrar. Ou seja, isso é outra coisa que eu vou te falar. Umidade, né, que a gente tem relativa no ar, chuva, etc. A sementícia absorve. Ela absorve, gente. A sementícia é uma placa porosa. Ela absorve, não adianta. Independente se você fazer base coat, pintura, o que você botar, ela vai absorver a umidade depois de um tempo, tá? Então, a gente não pode deixar a umidade da sementícia passar para a placa USB. E aí, a nossa membrana faz exatamente essa função. Então, quando a gente fala em sequência de montagem, quando eu estou trabalhando com USB, eu tenho que colocar USB e depois a membrana por cima. Caso eu esteja trabalhando apenas com a sementícia, ou então com a Glass Matte Sheething, a Glass Rock X, por exemplo, da Placo, que é excelente, aí a gente trabalha com a membrana em cima da estrutura. Mas, quando você trabalha com USB, a membrana vai em cima do USB, porque a gente tem que proteger a USB. Então, os meninos vão cortando a membrana e vão dando pontos, tá? E aí, vai outra dica para você com relação à proteção do USB, tá? Os pontos você pode dar com parafuso ou com grampo. As duas formas funcionam, não tem problema. E o mais importante, quando a gente fixar a placa sementícia aí, vai fazer um sanduíche, né? USB, membrana e sementícia. Então, a própria sementícia prende a membrana. Então, o que que acontece? Você não precisa se preocupar em botar um montão de parafuso na membrana. Então, você não precisa botar um montão de parafuso para prender a membrana. Alguns, só ponteando, são suficientes, tá? E aí, por último, outra dica que eu vou dar para vocês. USB não encosta no chão. Não encosta no chão. Então, a gente deixa o USB afastado. Membrana sempre cobrindo o USB todo. Isso é importante. A gente não pode deixar nada lá de fora. É melhor você ter mais recobrimento entre as camadas de membrana. E a gente tem que ter recobrimentos, tá? E algumas membranas aqui da Profor não pede. Mas algumas membranas, por exemplo, como a Tive, que é da Sangoban, né? Que eles usam. Pede a fita adesiva nas emendas. Então, faça isso que dessa forma você não vai ter problema com o seu USB. Ele não vai dar cupim. Ele não vai mofar. Ele não vai estragar. Ele não vai esmagar. Ele não vai perder a propriedade, né? De tratamento. Ele vai funcionar bem. Muitos e muitos e muitos exames. Se você curtiu a sua dica, né? Continua seguindo a gente, né, Lô? Continua. Acompanha o nosso especial. A gente está fazendo aqui a varanda da Tia Du. Fechou? Se inscreve no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho que você se inscreve. Bota o sininho, o alertinho. Para receber o aviso de todos os vídeos. E se você curtiu, gostou desse vídeo, bota aí naquele joinha. Aquela curtida para a gente, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.